Vocabulário útil para você 50 a mais entender as placas nos aeroportos internacionais. E importante, tem gente que procura no tradutor e fica procurando aquela palavra na placa e na verdade a palavra é diferente. Eu sou Adriana Tavares, especialista em ajudar adultos 50 a mais a falar inglês sem medo e sem travar, mesmo do zero. Se esse é você, já clica aqui na tela e segue esse perfil. Combinado? Então, bora lá! Balcão de informação. Information desk. Você pode precisar de uma informação extra, então já sabe o que procurar. Arrival. Arrival significa chegada. Então, tem dois lados do aeroporto. Um lado é arrival, que são as chegadas, e do outro lado, departures, que são as saídas. Ok? Você vai pegar um voo, você vai no departures. Se você vai buscar alguém no aeroporto, você vai no arrivals. Combinado? Gate. O que é gate? Gate é o portão. Então, é um portão que você vai passar para você embarcar. E falar nisso, boarding é a área de embarque. Boarding. Quer mais conteúdo para você 50 a mais aprender inglês? Então, clica no link da bio para você saber o calendário das lives gratuitas. E vem para o grupo de estudo do WhatsApp. Combinado?